O programa de educação tutorial PET do curso de ciências econômicas da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, revelou que o preço da cesta de material escolar sofreu um aumento de 31,56% em comparação com o ano de 2020. Segundo a pesquisa, atualmente os 20 itens que fazem parte desta cesta custam R$ 138,24. Já em janeiro de 2020, os mesmos itens da cesta custavam R$ 105,90. De acordo com o PET, foram encontradas variações de até 100% nos preços dos itens pesquisados. Os produtos que mais tiveram aumento foram Agenda do Estudante, 77,73% Lápis Grafite, número 2, 76,92% Giz de Cera, conjunto com 12 cores, 72,81% Apontador com Depósito, 71,43% Pasta com aba e elástico, 69,91% Lápis de cor inteiro, conjunto com 12 cores, 69,25% Apontador simples, 68,85% Compasso escolar, 43,73% Estoujo escolar, 43,54% Tesoura escolar, 39,36% Apenas um produto dos 20's que compõem a cesta teve queda no preço. O caderno de capa dura com 240 folhas e 12 matérias teve queda de 1,96% em comparação com janeiro de 2020. De acordo com o programa, a pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 9 de janeiro de 2022. De acordo com o programa, a pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 9 de janeiro de 2020. De acordo com o programa, a pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 9 de janeiro de 2020. De acordo com o programa, a pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 9 de janeiro de 2020.